Nesta quarta-feira, dia 29 de novembro, foi apresentada em frente aos passos do Conselho o novo modelo de autocarro da UNIR e os horários referentes a Espinho, que vai ligar os municípios de Espinho e Vila Nova de Gaia. A Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, mostrou-se satisfeita com o arranque desta nova rede de transportes que considerou ser uma resposta às necessidades da população. São as mesmas, mas vai ter mais paragens. Portanto, não há mudança, há mais paragens. Tínhamos imensas paragens de autocarro que nunca foram utilizadas. Neste momento, nós vamos ter mais paragens de ser utilizadas e mais circuitos. Isto é fruto de um processo conduzido e fiscalizado pela área metropolitana do Porto, que teve em conta as especificidades de cada município e as suas ligações com os outros. A Autarca destacou ainda as vantagens da nova rede de transportes, que vai permitir aos habitantes de Espinho e Vila Nova de Gaia viajarem entre os dois concelhos com um só título, andante, que também pode ser usado em outros meios de transporte, como o metro ou o comboio. A nova rede de transportes públicos entra em vigor no dia 1 de dezembro e os horários e as rotas podem ser já consultados no site da Unir.